O Instituto Confúcio, na Unicef, quer abrir a primeira licenciatura em língua chinesa aqui em Cabo Verde, ainda neste ano letivo. Garantiu o diretor chinês do Instituto no dia em que é assinalado o Dia de Confúcio. Zhu Fuqiang avalia positivamente o percurso do Instituto desde a sua implementação em Cabo Verde há quase seis anos. Celebra-se hoje o Dia do Confúcio, que foi um grande filósofo, educador e defensor da educação. No mundo, existe cerca de 530 institutos confúcios e em Cabo Verde foi criado há quase seis anos dentro da Unicef, com o intuito de promover a língua e a cultura chinesa. O diretor chinês avalia positivamente o percurso desta instituição, que já acolheu cerca de 3 mil alunos desde a sua criação. Porque a prioridade é valorizar as ideias do Confúcio, valorizar as suas ideias filosóficas, suas ideias como educador, a incapartilha, a tolerância, a compreensão, são valores defendidos por Confúcio, que apesar de ter ido embora há dois mil talanos, ainda os seus valores permanecem e devem ser seguidos. Um dos grandes projetos do Instituto é abrir cursos de licenciatura em Mandarim na Universidade Pública de Cabo Verde ainda este ano. Os dois grandes projetos do Instituto Confúcio são, primeiro, abrir uma licenciatura Estudos do Mandarim aqui em Cabo Verde, na Universidade de Cabo Verde. Um outro projeto é de dar continuidade ao protocolo assinado com o Ministério da Educação, protocolo que nós assinamos em 2017 por cinco anos e queremos continuar com este projeto. Por que abrir a licenciatura em Mandarim? O objetivo é de ter professores locais, cabo-verdeanos, a lecionarem o Mandarim? Então, continuaremos a trabalhar com os alunos do liceu e estes depois poderão escolher o Mandarim para darem aulas e daqui a dez anos poderemos ter professores a lecionarem o Mandarim. Nós podemos ter um ou dois locais de professores locais locais. E aí